Oi gente, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem vai ver esse vídeo. Hoje eu queria mostrar para vocês uma maneira assim mais fácil de poder fazer uma broa e ela fica gostosa, tá? Então aí os ingredientes seriam, ó, dois ovos, meio copo de óleo, um copo de açúcar, um copo, é aquele copo americano grande de farinha, que corresponde a 150 gramas de farinha, né? E 150 gramas, que é a mesma medida do outro copo de fubá, uma colher de manteiga e uma colher de pó royal. É o que vai gastar. Aí agora, o que que eu faço primeiro? Aí eu coloquei, né, os ovos, coloquei açúcar, o óleo e a manteiga. E vou bater eles, né? Vou bater eles primeiro. O óleo e o óleo e o óleo e o óleo e a manteiga. Eu bati os ovos e açúcar, a manteiga e o óleo. Agora eu vou bater a farinha e o fubá com mais de um copo de leite. Copo de leite, na medida desse aqui, ó. Na mesma medida que você mediu a farinha, é nesse copo americano. Aí você vai colocar e vai bater eles. E aí Vamos lá. Agora vocês vão pegar um recipiente, uma vasilha, uma bacia, uma tigela, você vai jogar essa massa batida, tá vendo? Massa batida no recipiente. E vai colocar, aí vai mexer um pouquinho, que eu gosto de mexer, eu gosto de colocar assim numa vasilha e mexer, porque eu não gosto de bater ele, bater ele assim, junto com o pó royal no criticador não, eu gosto de pôr separado. Aí você põe numa colher bem cheia de pó royal, ó. Aí você vai mexer, né? Até, né, até desmanchar o pó royal todinho na bacia. Aí fica num ponto bom que você colocar na forma. Aí nesse meio tempo, a gente, né, tem que untar, untar a forma. Eu vou colocar numa forma redonda, que eu gosto de pôr numa forma redonda, que ele fica tão bonito depois de ir pronto. Agora você vai, né, colocar na forma. Aí a forma, a forma é essa aqui que eu vou colocar, ó. Entendeu? Eu já untei ela, a gente pode untar ela ou com óleo ou com manteiga, da forma que você quiser. Você mexeu bem mexido, como eu gosto de fazer, né, você vai colocar agora na forma. Então, a gente vai colocar ela na forma. A gente vai colocar ela na forma. A forma é 180 graus. Aí você espera mais ao menos uns 40 minutos, né? A medida que você vai ver, vai pegando a corzinha que tá assado. Aí ela vai ficar, ela vai ficar pronto. Aí depois eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar bonita. Oi gente, eu de novo, aí agora ficou pronto a broa. Tá vendo? Tô mostrando pra vocês como é que ela ficou. Tá vendo? Ficou bonita, ó. Agora só falta comer, né? Pra ver se tá boa, se tá gostosa ou não, né? Olha, gente, como é que ficou, ó. Fofinha. Fofinha, fofinha, olha. Olha. Como é que ficou, olha. Fofinha e gostosa, tá? Olha. É. Olha. Agora é só comer. Viu? É só por isso. Agradeço quem vai ver. Gratidão a todos que vão assistir. E é só isso, tá gente? Beijo no coração de todos. E se inscreva no meu canal. Obrigada. Tchau.